Eita, e ae família, salve Mais um videozinho aí pra vocês Insano E hoje ele é testando um novo emulador Tirei o custo e vou estar testando aí O MSB Vamos ver como é que ele vai estar saindo Opa Calma Eu tirei o O MSB Ué, eu não ativei o meu corpo não Oxi Acho que eu ativei Eu tirei o BlueStake 4 Tô testando aí o O MSB Vamos ver se ele consegue Render o mesmo que o BlueStake Se ele empurra menos Cara, eu tô testando ele faz 4 dias E eu tô gostando demais dele Tô gostando muito E eu recomendo pra quem Tá jogando no emulador e baixar ele Porque ele tá muito gostosinho De se jogar, tá muito da hora Caiu uma cara aqui Vamos ver aqui A intenção do vídeo aqui não é W A galera É apenas Ver se ele briga mesmo Tô até gravando aqui A intenção aí é mostrar pra vocês se ele realmente busca muito igual ao O BlueStake Mas mesmo assim Mesmo o BlueStake Bugando Eu conseguia jogar nele Direitinho Então eu tô reclamando do BlueStake não Só tô falando assim O BlueStake ele Quando eu tentava vários comandos O BlueStake Isso é mal A gente vai pegar esse carro Só precisa avistar ele pra eu ver um pra roupar cheio Pra lá do outro lado Pra lá do outro lado Pra trás dele Poxa Acho que tem dois Olha lá do outro lado Vou esperar ele estretar e depois eu vou pegar o bot dele Sabia que tinha um de rosa e um de azul Tré de que Quer dar certo Mas eu acho que deu para vocês verem aí galera E ele no cara tô sentindo assim bem mais bem mais frio mesmo que os outros emuladores que eu joguei Cara eu ficava igual um maluco trocando de emulador aí vai versão, versão, versão E tipo assim cara esse esse Apple Play aqui o que tá mais assim mais me agradando cara na real mesmo Tô gostando muito desse emulador Tô conseguindo puxar mais capa nele cara com esse emulador aqui Tô tentando mostrar para vocês aqui o máximo de desempenho que eu consigo com ele Tô tentando mostrar para você o máximo aqui cara é indo para cima mesmo apertando vários botões ao mesmo tempo Tipo assim ele já ele dá uma bugada de vez em quando entendeu não vou falar Não vou colocar ele dá uma bugada de vez em quando na analógica de analógico Vai lá para cima entendeu mas assim tá bugando bem menos do que o BlueStick 4 entendeu Eu tô curtindo bastante ele Recomendo aí você que joga no emulador mano Baixa e pensa aí porque eu tô curtindo demais O que é isso eu tô curtindo demais Ai tosh Ai tosh O que foi que vai matar Eu perco de Tôshel mano O que é que está burro? Não tem gel Vou caçar mais cara E aí O que é que está burro? Não tem gel Vou caçar mais cara Tá de doze Não bota a cara Ainda mais com essa doze nova Acho que é do luxo de cara Ativa a lock para garantir Oxe olha aqui Nossa Pega agora O que eu pego? Oxe cara está cheio de Como é que eu pego o loot do cara agora rapaziada? Fala aí Topinha Deixa o like Deixa o like e tira uma selfie Só dá para lutear em pé doido Nossa velho olha isso Eita tropinha Quero gel Vou tomar um capão Lutear parado Vamos caçar os outros É isso aí tropinha Deu para mostrar para vocês aí Um pouco da movimentação No novo emulador que eu estou utilizando aí O MSI App Player Eu estou gostando muito dele cara Estou achando ele bem fluido Estou achando ele bem mais fácil de subir capa Então para você que curte aí Jogar no emulador Ou só pode jogar no emulador Teste ele aí que vale a pena beleza? Se você gostou deixa o like Compartilha tamo junto a nós Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau